Salve, salve galera! Vídeo novo se iniciando aí pra vocês. Nesse vídeo eu vou estar reagindo a um treino do cavalo. Pra quem não conhece, é um cara chamado Jefferson Gomes. Ele é patrocinado pela Growth Supplements. É um cara pancado, um cara humilde pra caramba. Ele é lá de Planaltina de Goiás. E atualmente ele abriu a sua própria academia que colocou o nome do seu próprio trabalho natural pra cavalo. E é isso aí galera, eu vou estar reagindo a esse treino que ele fez na pracinha, calistenia. Como aqui o canal é voltado a tanta musculação, treino em praça, shape, eu vou estar reagindo aqui. O Jefferson é um cara que comentou uma vez em um vídeo que estourou que foi o encontro do baiano junto com o marco da calistenia. Falou que o baiano estava no shape, o cara é brabo. E falou que o dono do canal não está com nada, está sem shape. Só que assim, claro, foi na zoeira, né? E eu levei na zoeira. E aí, cavalos! Começando mais um vídeo. Já chega como? Dando aquele coice do like. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Hoje eu vim aqui na pracinha da quebrada. Mal cheguei, cavalos. E já estou parando tudo com o shape mega, mano. Olha só aí, ó. Hoje é dia de levar o shape pra passear. Fazer um treino diferente. Hoje eu treinei na minha academia, treinei ombro, bíceps e tríceps. Aí eu falei, velho, vou fazer um cardio na praça e fazer umas barras, umas paralelas lá. Vamos aproveitar esse shape, né? Enquanto a gente tem ele. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, enquanto eu estou shapeado, eu vou ficar sacado. E trouxe aí meus brother aí pra fazer um treino comigo. Jurandir que vai sacar também do shape. Eu sacar? É? Não, mano. Vai sacar, caralho. Não, que vergonha. Não, é, mano. Vamos fazer o treino todo no sacado, igual antigamente. Antigamente você tinha coragem de sacar, agora tá de... Mas não, tá lá na academia de pedra, né? Lá era só nós. Aqui é pra tirar onda, mano. E também tamo com caveira. Caveira vai sacar, o shape dele melhorou, né? É o filho da mãe mesmo. Galera, antes aí, né? Eu quero falar um pouco pra vocês sobre o shape atual do cavalo. O cavalo, né? Ele atualmente aí, ele fez uma competição, né? Eu não sei qual posição que ele ficou, se foi em sétimo, se foi em oitavo. Porém, foi um cara que fez um trabalho pancada no seu shape. Melhorou bastante, né? Inclusive, motivou muita gente. Por quê? O cavalo é um cara que normalmente muitas pessoas acabam não botando fé. E ele foi lá e fez. Fez uma preparação, subiu nos palcos, meteu a cara tapa e competiu. E é isso aí. Então, eu tiro meu chapéu pro cavalo por essa atitude, né? E esses aí são os parceiros dele das antigas, né? Então, é... É uns parceiros que mesmo eles subindo na vida, é uns parceiros que estão sempre do lado dele. E o cavalo faz questão de mostrar isso, né? No canal dele. Trazendo ele aí no canal, mostrando os amigos dele das antigas. E isso é top demais. Não, vai. Tu saca, mano. Tá o nome em tu, caralho. Mas é normal, pô. Muita gente se identifica com você, tá ligado? Tem altos pingustos aqui também. É lógico, né? Se o caveira sacar, eu saco. Olha aí, ó. Se o caveira sacar, eu saco. Bora, bora, bora. Saca, saca, saca. Bora, caveira. Bora pro Jura. É pior, mano. E ele tá falando que vai sacar? Pronto. Aí é o trem sacado hoje dos monstros. Vai, Jura. Olha a barriga, mano. E aqui é o homem das cavernas. Ele gosta de pernudo, mano. Que isso, velho. Fala aí pra mim, ô, caveira. Quantas repetição você consegue fazer na barra fixa? Assim? Não, na barra fixa aqui, caramba. Não sabe o que é barra fixa, não? Ele encosta ontem. Eu acho que uns 12. 12? E tu, Jura? Posso dizer ou não? Nenhuma, mano? Não dou conta. Uma, mano. Nós vamos te ajudar, mano. Certo? Uma eu não sei. Eu vou te desafiar, mano. Você fazer o tríceps lá em cima. Não, o tríceps eu não dou conta, não. Tu dá conta? Não sei, acho que sim. Então vai lá fazer lá pra eu ver. Ó, ele quer fazer o músculo up aí, ó. Caveira. Cara, eu treinei ombro hoje. É foda. Não, vai. Faz aí, monstro. Bora aí. Não vai, não. Vai, não. Não vai, não. Então bora ver quem faz mais barra fixa aí. Vamos. Um. Bora. Dois. Vamos. Três. Quatro. Eu vou ganhar de tu, mano. Eu consigo fazer cinco. Cinco não. Vinte, né? Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos. Dez. Eu vou fazer vinte. Bora. Onze. Caramba. Eu segurei que agora é minha vez, mano. Vamos lá. Trincosta ontem. Três. Quatro. Um. Dez. Dez. Oito. Nove. Três. Um. Doze. Caramba. Só para ganhar de você mesmo. Treze. Treze. É, mas essas repetições do cavalo aí também mirrada, hein? Rapaz, falta mais amplitude. Ele fez uma pegada bem aberta, que sim, recruta bastante as dorsais das costas. Porém, dá para fazer um trabalho mais bem feito. Mais completo, né? Para ser digno realmente de um calistênico aí. Não entendo muito, porém, dá para ele ter feito com mais amplitude. Depois de ter treinado três, 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 três. O cara desse também fazendo só 13. Mano, mas eu estou com mais de 100 quilos, hein, tu? Vai com 60 quilos. 75. Agora o Jura aí está com quantos quilos, Jura? Eu, hoje, eu estou com 108, vai. Ó, o Jura é mais difícil, está com 108 aí, ó. Bora lá, Jura. Ajuda ele. Vamos, tá, bora. Vamos levantar. Como é que levanta? Não, eu estou falando, filmando? Como é que levanta? Chama o guindá. Bora, Jura. Pode ser fechado? Vai, pode ser do jeito que você quiser. A importância é você fazer para o menos um aí. Vai. Eita porra. Vixe Maria, ajuda ele aí, ô. Como é que eu vou ajudar, cara? Vai lá, vai lá. Nem que seja assim isso. Vai lá. Vai lá, mano. Tem muita gente acreditando em você. Cara, para quem não sabe aí, barra fixa é um dos exercícios mais difíceis, né, que tem na pracinha. Isso contando, levando em consideração, né, os básicos. Então, uma pessoa que praticamente não consegue fazer nenhuma barra fixa e muitas das vezes está acima do peso, cara, é muito complicado. Claro que ela tinha que fazer um trabalho, né, de progressão para poder conseguir fazer a sua primeira barra fixa. Aqui, ela está tentando fazer uma barra fixa já de cara, de lata. E, cara, para ser certo para você, não é fácil. Então, vai aqui na paralela, na paralela. Nenhuma? Mano, você tem que mudar isso aí, pô. Júlio, tem que mudar isso aí, mano. Deixe quando eu conhecer isso aí, ele não consegue fazer uma barra, uma paralela? Pô, vamos mudar isso aí, cara. Vai, vamos lá. Mano que eu fui te fazer, então. Vamos? Já é muita coisa. Eu vou fazer, segura aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É calistenia? Esse é o cavalo de grande porte. Esse é o cavalo de grande porte. Fiquei impressionado em boler a língua, mas sempre tive medo, na realidade, de fazer pelo sobrepeso. Caramba, mano, eu estou num pump supremo, velho. Tá porra. Esse trem que eu estou no meio, mano, está fazendo efeito até hoje. Se eu tivesse subido no palco com esse shape aqui, talvez eu tinha pegado uma melhor colocação. Bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Vinte e quatro. Seu número, parei. Aê, mano, vinte e quatro. A beira tem força, moleque. Caralho. Já treinou tripes e bíceps hoje, foi, não foi? Foi. Tá bom. Hoje a intenção de vir aqui na praça era fazer uma live aí de duas horas pra vocês, mas não conseguimos não. O YouTube não liberou a live. Ia testar uma live aqui no canal pela primeira vez. Mas, falou que em vinte e quatro horas vai aprovar. Aprovando, amanhã vai ter live no canal aí, Cavalos. Pretendo fazer uma live aí de mais de uma hora aí. Vamos testar. Se der bom, meu canal aqui vai ser só de live. Tudo ao vivo, mano. Igual tá sendo aqui agora, ó. Sem corte, sem nada. Natural. Natural. Bora lá. Fazer mais uma, faz a rodazinha. É. Ah, não, vai. Vamos deixar fazer aí. Depois é minha vez aí, eu vou botar pra esse palhaço saca, ó. Esta porra, mano. Evolução, sempre. Bora. Nossa, porra. Ó, se o Cavalo fosse subir na Clássica. Deixa eu fazer umas pulas. Vamos lá, mano. Em relação ao shape do Cavalo aí, ele melhorou pra caramba. Ele sempre foi um cara, né, que na verdade teve um conjunto legal de ombro, né, peitoral também. Sempre foi um ponto forte dele. Melhorou bastante em relação à costa. Dá pra ver que o serrátio dele aí, ó, tá aparecendo, né. A perna dele, na verdade, né, sempre foi um ponto fraco. Não no quesito de coxa, quadríceps, mas sim no quesito de panturrilha. Sim, era um ponto fraco dele aí, que ele já martelou pra caramba, até com vários profissionais aí por de trás. Porém, realmente é complicado, viu. Mas é isso aí, o shape dele melhorou pra caramba, né, em relação até volume. Dá pra ver nítido a densidade. E é isso aí, eu creio que ele só vai, assim, melhorar cada vez mais através de competições, né. Fazendo preparação, competindo, corpo dele pegando maturidade. E essa é a pegada. Por isso que eu sempre falo que muitas das vezes não compensa você fazer um trabalho de recursos ergogênico. Se, cara, você estiver pensando só mesmo na estética, se você não pensa em competir. Ou se pensa, pensa só em competir uma vez, por esporte, sei lá, entendeu. Não vale a pena, cara. Se você entrar nesse mundo, é pra ser praticamente o caminho sem volta, entendeu. É pra você entrar, competir, fazer a preparação, competir de novo. Porque, cara, não é a primeira competição que você vai atingir aquele shape que você tanto almeja. É através de muita batalha, muito treino e por aí vai. Tchau, 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 tchau. Quem sabe um dia. Ó, não é possível que flexão você não consegue, né, né. Não, flexionador pode fazer. Então bora fazer uma flexão aí. Bora também. Bota a bulbada aí, vamos ver quem faz mais, hein. Você quer aberto ou pra trás? Pra trás. Tchau. O que é isso? O que é isso? E consequentemente melhorar ele, que para quem sabe ele participar de uma próxima competição e quem sabe trazer uma posição melhor, não só para nós que seguimos o trabalho dele, mas sim para a carreira dele. E é isso aí galera, eu espero que vocês gostem, caso você queira seguir o trabalho dele, o link do canal dele está na descrição. E é isso aí galera, até a próxima, partiu!